Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão Teu meu coração se deu, eita, tu se rendeu Quem não louvará, quem não temerá o rei Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão, até o meu coração se deu, eita, tu se rendeu Quem não louvará, quem não temerá o rei Veja que a vida está tão perto Provo, mas não está tão longe Trago, as sombras que nos seguiam Pedro, o cristal do nosso templo Ao chão Ao chão Veja, a vida está tão perto Provo, a paz não está tão longe Trago, as sombras que nos seguiam Quero, o cristal do nosso orgulho Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão, até o meu coração se deu, eita, tu se rendeu Quem não louvará, quem não temerá o rei Quem não louvará, quem não temerá o rei Veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão, até o meu coração se deu, eita, tu se rendeu Quem não louvará, quem não temerá o rei E importa que Ele seja Maior que toda sombra em mim A gente projetou E importa que Ele seja O único Senhor E importa que Ele seja E importa que Ele seja O único Senhor Veja os frontos de outros eis Dobrados ao chão Até o teu coração se deu Encarou, se perdeu Quem não louvará, quem não temerá o rei Veja os frontos de outros eis Dobrados ao chão Até o teu coração se deu Encarou, se perdeu Quem não louvará Quem não temerá o rei Veja os frontos de outros eis Dobrados ao chão Até o meu coração se deu Até o meu coração se deu Eita, tudo se rendeu Quem não louvará Quem não temerá o rei Não temerá o rei